salve salve galera raiz da game na área com um vídeo aí para vocês pois bem vamos para mais uma gameplay com a 113 lá do Romário Cardoso para quem não tá ligado essa 113 aí é muito top 113 aí que junto com ela vem uma granileira também né não essa aqui essa granileira que eu tô usando aqui é uma granileira da equipe RC Shop mas quando você adquire essa 113 do Romário Cardoso aí junto com ela vem uma granileira da Librelato ali bem da hora belezinha bora lá então mais um vídeo aqui galera em questão é para mostrar para vocês aqui a questão do painel da 113 volante teve algumas pessoas ali comentando que tava tendo um bug aí com o volante né o volante não tava sendo funcional ali o painel não tava funcionando galera teve uma atualização do caminhão no dia 28 tá se você tá tendo esse bug é porque você não baixou atualização tem que ficar ligado lá na pasta do Google Drive que o Romário sempre tá atualizando o molde ali ele atualiza o molde lá na pasta do Google Drive Beleza então teve correção no dia 28 se você tá com esse bug aí é só baixar a Scania novamente baixa ela agora novamente tá substitui aí o arquivo que você já tinha baixado e tá de boa mostrar aqui para vocês ali ó lá vou ligar aqui ó funcionalidade do painel lá ó a leitura do painel funcionando de boa vou aproximar aqui ó o computador de borda ali ó funcionando também depois e top volante funcionando legal aí tá é eu ligar aqui para vocês verem caminhão funcionando de boa aí então galera seguinte se você tá com o bug do painel aí do volante é só baixar a versão da Scania novamente lá lembrando né galera o caminhão ele tá funcionando na 1.39 e na 1.40 só que você tem que lembrar que lá na pasta do Google Drive vai ter a pasta dela da 1.39 e a pasta da 1.40 tá então se você tá com seu game na 1.40 acessa lá a pasta do Google Drive Scania 113 1.40 baixa ela novamente substitui na pasta molde tá na 1.39 faça o mesmo lembrando que o Romário também agora tem a Scania 142 aí a frontal zona aí também e o link de compra dela vai estar na descrição do vídeo direcionado para um vídeo que eu gravei aí com a Scania tá em Boa Mária agora tem a 113 Bicodona e tem a 142 aí a frontal belezinha eu vou fazer uma gameplay aqui rapidinho a gente tá no mapa Eldorado a gente tá aqui na cidade de Jardim Nova Eldorado curtinho galera a gente vai só ali do outro lado ali em Vila Maria ali é só mesmo para vocês verem o funcionamento da Scania tudo de boa aí para dar um salve lá para o Romário mais ninguém me valeu então espero que vocês curtam o vídeo e é nóis valeu fui Ah Vamos lá. 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 Vamos lá.